Bora fazer tipo, 5 rodadas de mid game e 5 rodadas de zone wars Na bora, na bora, na bora Let's goooool Bora Brasil 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 Eu tenho pad guys, a gente precisa ir rotar pra safe, ta de boa Eu tenho uma ideia que o próximo é a minha vida Dois caras ali Batei 7 Batei 1 Batei 2 Batei 2 Batei 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 Põe Nossa Tadinha, olha o gank Fala ai, hey, era fácil jogar com 80 de pin? Era Todo dia eu filrava na cama Yeah hahaha Estourou, estounei, estounei Capocou começou o viper É P1 É P9 Pegar um campeão, alguém meio E aí E aí E aí 74 em 1 Vai aí Não faz sucesso. Tem um. Ele tá na convenção. Picaretando nada. Picaretou o cara. Ele caiu. Tira o da HG. HG matou. Não é mesmo. Isso não tava de vantagem porque eu tô largado. Olha no pixel desse juiz. 3. Ei. Ele tenta se esconder. GG vai Brasil. Brasil é grandão. Brasil é muito grande. Tô no raio. Raio é mal. Buda é 100. Matei um. Nem sei o que eu tô fazendo. Nem sei o que eu tô fazendo. Quase morri. O box. Cara, é muito lag na tela dele já. É, dá dó, mano. Ô Epic Games, vocês tinham que colocar um servidor na África, mano. Porra, pelo amor de Deus. Pera, eles não tem. Eu não sabia. Não, eles não tem servidor. Eles têm que jogar no nosso. Realmente é a tal da tristeza. Eu acho que é o menor ping. É jogando no servidor brasileiro. E o mais próximo provavelmente é o europeu. Ou é o oriente médio, não sei. 21, faça sua coisa, 21. Faça sua coisa, 21. Faça sua coisa. Faça sua coisa, 21. E o oriente médio. Eles podiam estar de rubro negro. Acho que representa bem a Angola Gwen. Tem uma branca de cabelo loio. É, realmente. Af, muito igual. Agora ela tá sem marca. É realmente que eles vão usar Gwen. Cara, pior que se criaram um servidor na África, eu acho que a galera do Acre joga com menos ping. Não. Não sei que eu tenho que dar uma volta no mundo pra usar o servidor. Olha aqui a minha picarreta. Olha a minha picarreta aqui, combinando com o Brasil. Olha. Ué Brasil. Olha a minha picarreta dele. Olha a minha picarreta. Oh, foi sem querer entrar na sua boca. Desculpa. Muito grande. Oh, eu quero te gravar. É muito grande. Para, Pedro. Pô, tu vai dando um raio pra c... Filho da p... pulando na cabeça. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Porca. Minha. Ai, tem dois angolando comigo. Ai. Nossa, eu acredito. Ai. 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 Oh. Como esse peixe gordo, feio? De repente. Isso aí não costa anywhere. Eu vou morrer, Gazi. Vamos só, gairo, que torcai. Vai gratuita. Fazer seu investigating você aqui. Para nós pararé no areal. Vamos só pra, assim ó. Que o cara vai ser rivida, que a gente tem que descer. Ali, tá ali. Sessenta. Vai gratuita. Vai gratuita. Vai gratuita. Vai gratuita. Vai gratuita, vai gratuita. Tá paredequentar a minha. Visi vai gratuita, não pode. Vai gratuita. Vai gratuita. Não enfia essa, KG. Não enfia essa, KG. 45. Por cima, KG. KG, que f*** a gente foi essa, cara? KG, ele tá aí embaixo. Seu mineiro, por favor. Aqui, 44. Olha, agachadinho, que f***. Let's go. Vai, Braza. Braza. Eu vou bater um bad. Vamos. Tem dois agolando comigo. São três contra mim, eu tô jogando sozinho cheio. Eu fui amassado. Eu amassei hoje. Não, Luiz, você não foi amassado. Para. Não, não. Isso, bota a mãozinha no meu bandinho, vai. Não, que p*** tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Pula, c***. Pula, pula, filha da p***. Vai. Pula, p***. Pula, p***. Pula, p***. Nossa, caiu na cabeça dele, dona HS. Onde é? Vai, Brasil. Vai, Brasil. Ele bateu o bad. Ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima. Mas eu acho que viu muito pra cima. Correram! Não, não, não. Entreguei. Óbvio, óbvio, óbvio. Entreguei essa. Entreguei essa. Vai, Brasil. Bora pro zone agora, bora pro zone agora. Eu sou ginecomastro. O que? Você tem a teta relevada? Só o nome de um remédio? É o grande. Ai, meu Deus do céu lá que a gente disse. Nossa, quase amassou, cara. Ai. Que que é isso, cara? Eu tô no Brasil. Ai. Nossa senhora. Oh, tem dois, cara. Tem dois comigo no Rai. 151, matei um. Que o pariu! Eu tô com tesou! Tô spawnando, Rai. Eu tô muito fraco, alguém me ajuda. Come ele, come ele, maceta ele. Quebrei shield de um. Nossa, eu nem vi que ele editou. Eu ia dar um tiro na parede dele. Oi, Brasil. Ai, vem dois em mim. Vem um na frente e um atrás. Que eu ganho dos dois. Eu tanco dois homens. Machos, mascos. Dois? Só dois, cara. Eu vou ser muito fraco. Oi, Brasil. Nossa, eu nunca acerto side-gumple. Logger, logger, logger. Logger. Fogger. Fogger? 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 Eu roubo mesmo! É, eu sou brasileiro mesmo! Eu sou brasileiro, vai Brasil! Vai, Brasil! Ah, que o cara aqui do meu lado. Vai, Brasil! Vou roubar mais um aqui. Vai, Brasil! Me dá mais um aqui! Me dá mais um aqui! Cadê? Me dá mais um aqui! Sai, cara de marido! Me dá mais um aqui! Brasil! Não! Ele pegou 4 kills! Perceba! É o melhor! Será que ele roubou a minha kill mesmo? Ele roubou a minha também! Brasil Classic! Carioca Classic! Carioca Classic! Brasil! Sou brasileiro nível 2! Cadê? O que é isso cara? Peguei o peixe na mão! Eu morri! Eu fui de F! Morri! Foi Brasil! Oh my god! Oh my god! Tem um inimigo! Que que foi isso? Eu peguei ele! Mua! Esse cara definitivamente ele não ta apelido! Que que isso? Não tem nada! Tô subindo pra meia hora e ele não para! Full box! Ele morreu na tempestade! Vem cá! Vem cá! Matei um de queda! Todas as kills pra mim! Sai! Roubei também! Vem tudo pra mim! Deixa eu roubar a kill do Hayley! Hayley morre! É! Ah! 315 de dano! Eu peguei uma aqui! Dei 290 e peguei 0! Vem Brasil! Morre ele não perde seu Hayley não! Seu filho da p***! Como não dá o cara? O cara fica seu p*** no Hay! Start! Obrigado! Tô subindo igual maluco também! Eu fui! Beleza! Ele ta ali ó! Ah ta! Vem morrer! Ele ta logo ali ó! Ai! 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 111! Eu tô sem bala! Ah! 3! Comigo! Socorro! Que cara! Vocês estão mortos! Mortos! Eu morri no louco! Acabei de falar! Não! Eu achava que eu tava assustado! Caralho! Caralho! Engageio! Eu já tava tipo assim! Como é que tá todo mundo? Ah! Não! Caralho! Os dois deram 0 de dano! Cara! Que p***! Vocês deram 0 de dano! Hã? Não! Eu já tava tipo assim! Não! Tô de boa! Tô fazendo com 3 aqui ó! Tô tranquilo! Os caras vão me ajudar daqui a pouco! Aí eu fui ver tá todo mundo morto! P***! P***! Tô toda hora fazendo com 2! Sabe o saco! Mocca! Tá comendo minhas botas ou! Seu botas! Ai! Como é que tá?! Matei! P***! Matei seu cara aí! Vai tomar no seu! Ai Brasil! Ai Brasil! O cara se expôs, Rodson, se expôs.